Bom, e fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o TecGas e no vídeo de hoje A gente vai fazer a montagem de um teclado personalizado aqui da Apple Maker Eles mandaram um kit bem legal aqui pra mim fazer a montagem Então hoje a gente vai fazer isso Vou colocar de lado aqui o meu SIDU V65 E trazer pra cá esses outros produtos aqui da Apple Maker pra fazer a montagem Bom, vamos conhecer todas as peças aqui primeiro antes de fazer a montagem O switch, o cérebro desse teclado vai ser o C-Salt Esse daqui é o silencioso, que é um switch que ele não tem som de digitação Do que normalmente a gente tem, né? Esse aqui é um switch silencioso, porém esse aqui consegue ser ainda mais silencioso Então a gente vai usar o C-Salt Aqui estão as keycaps Também da Apple Maker E elas são muito lindas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Elas são bem minimalistas E tem esse detalhe em letras orientais aqui Eu acredito que seja japonês Eu não sei se elas são double shot Porém são bonitas, né? Não tô conseguindo achar aqui o... Bem bonitas Então aqui estão as keycaps E o teclado da vez é o EK68 Um teclado que eu já trouxe vídeo aqui no canal, se eu não me engano Tá aqui, um teclado gasket mount Então você consegue afundar aqui Tem esse nodo de volume Cara, tá bem bonito nessa cor Ele tinha uma cor prateada, cinza Porém, nessa cor aqui eu achei até mais bonito E aqui vieram os acessórios Aqui é o removedor de switch keycap E o cabo E depois só o manual Bora começar essa montagem Lembrando que se vocês gostam desse tipo de conteúdo De montagem de teclado e tudo mais Por favor, deixe seu like Se inscreve aí no canal Porque isso ajuda demais Beleza? E aqui está CESaut E eles não têm som de digitação Quando tiver no teclado eu vou conseguir mostrar com mais calma pra vocês Porém, é bem da hora, velho Deixa eu até... Vou botar com imagem normal aqui E agora é aquela coisa lá, né? Começar a encaixar switches aqui no teclado E vamos lá Essa platezinha aqui Ela costuma travar o switch Aí você tem que vir aqui E forçar um pouquinho Que aí entra Outro que travou Aí eu tenho que vir aqui E fazer essa força Que aí dá certo E aí 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 Ah entortou um pino Olha só Nem vou tentar Entortar essa daqui Eu já vou pegar outro E aí E aí E aí E bom Agora para instalar aqui os switches Eu vou tirar o dongle USB dele E já conectar no computador Porque assim eu vou conseguir ver Se O teclado está funcionando certinho E se todos os switches foram instalados da forma correta Deixa eu já ver aqui Ó Ali está funcionando já O RGB Acendeu Agora Eu vou entrar aqui no Google Aí aqui ó Eu vou conseguir testar tecla por tecla Aí dessa forma eu vou instalando as teclas Fica bem mais fácil E eu vou saber se todos os switches estão funcionando Então beleza rapaziada Eu dei um reset aqui Para a gente poder ir com calma Instalando as teclas Eu já fiz uma verificação aqui nos switches Para ver se não tem algum fora do lugar Quando eu colocar as keycaps vai ficar até mais fácil de visualizar Porém parece que está tudo ok Agora Eu vou abrir aqui as minhas keycaps Para a gente finalizar essa build Então está aqui elas bem bonitas Veio até um removedor de keycaps aqui ó Tem umas teclas diferentes Bem bonito Encaixar o ESC aqui Beleza ESC encaixado Esse aqui é os números não tem F1 nesse teclado Então eu já vou colocar aqui os números também E dessa forma A gente vai fazendo a nossa montagem E cara Esse teclado aqui vai ficar lindo demais E também Caso vocês queiram montar um teclado igual esse que eu estou montando aqui Eu vou deixar o link de todas essas peças que eu usei As keycaps O teclado O switch Na descrição do vídeo Junto de todos os links aqui das coisas do meu setup Caso você tenha gostado de alguma coisa e queira algo igual Fechou? E por fim O truque está com defeito Meu Deus Aqui está o nosso teclado Agora vamos fazer um teste de gameplay aí Vamos ver como ele reage Mas ficou bem bonito, cara Olha só Só acumula muito sujeira Enfim Muito legal Ficou demais Mas vamos lá Então galera Aqui está O nosso teclado EK68 Montado Ficou mais bonito do que eu esperava, velho Nossa, está demais aqui essa montagem A digitação dele praticamente não tem som Não dá para ver Não dá para ouvir som na verdade Mas bora fazer um teste de digitação aqui nele Enfim galera Eu não sei como o Apple Maker conseguiu fazer isso Mas a sensação de digitar nele é totalmente diferente Eu gostava da digitação desse teclado aqui O EK60 O SIDU V65 Porém agora Eu nem quero saber dele Esse teclado aqui O V65 está insano, velho Nossa, muito gostoso de digitar nele Mas enfim galera Essa aqui foi a montagem do teclado Eu espero que vocês tenham gostado Se você quer comprar um igual Quer montar um teclado igual a esse daqui Eu vou deixar o link na descrição de todos os produtos que eu usei E o meu muito obrigado Apple Maker Por novamente ter me enviado um produto incrível Para poder criar conteúdo Deixa o seu like, se inscreve e até mais